A partir das 17 horas, a urna vai estar apta a encerrar a votação. Após o último eleitor votar, vocês vão digitar no terminal do mesário o código de encerramento. Lembrando que esse código de encerramento está colado na frente da pasta de cada sessão. A urna já vai dizer que é o encerramento da votação e se quiser encerrar, confirma. No terminal, vai pedir para vocês registrarem novamente os mesários. E o confirma. Registra o mesário. Após registrar todos os mesários, encerra apertando Corrige. Finaliza, confirma. Procedimento de encerramento, siga as instruções da tela do eleitor. Vocês percebem que, tanto no terminal do mesário quanto no terminal do eleitor, a urna diz o que vocês devem fazer. Quando vocês chegarem no terminal do eleitor, a urna já vai estar imprimindo a primeira via do boletim de urna. Esse boletim de urna deve ser assinado, assim como a zerésima, e encaminhado.